Olá, olá, gente! Aqui é a Kel, e está começando mais um vídeo. Se inscreve no canal e já deixa seu like, porque hoje eu trago pra vocês o react do episódio 4 de Blue and Lock. Então vamos começar, lembrando que já saiu o react de Goku no Hero e Spy Family. Vocês podem ir lá, deixar seu like, assistir, que os episódios foram muito bons, tá? Ah! Estou bom em tudo. Ah, cada um contando qual é essa técnica especial. É bom saber qual é o ponto forte de cada um. Ah, nesse episódio ele vai... Ah, ainda tão lindo! Vai focar nele, então? É, eles têm que aprender. Eita, pressão no plano? Mano, olha o ponto de interrogação. Premonição e intuição. Agora... Eu gosto da animação desse anime, eu acho bonito. Ah, eles vão acabar aprendendo mais a trabalhar em equipe do que sozinhos, eu acho. É, se eles perder, ou tenta juntar junto ou ela perde. Mano, será que ele vai chegar no top 10? Mas acho que isso vai ser lá pra frente. Eita! Eita! Ele vai descobrindo esse episódio? Ah! Ah! É... Tá traumatizado, né? Nossa, o cara conseguiu mesmo botar isso na cabeça dele. Ah! 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 Não os dias da atualizá desliga! Eu acho que eles eram todos lindos. Falar o quê? A mesma coisa que eu falei... Ah! Eu acho sem... Eu não consigo 해. Ah! Elas não vão ganhar dinheiro. Aable sem Bay Area desde o dia. Eles não vão ganhar dinheiro! Mas como não? Eles precisam ganhar baile. Não posso deixar reunir o time. Mas como saia comida... Mas quem sabe jobs taps do? É, é... Eu acho que não ganh О, eu acho que ele não consegui fazer. Ah, não... Não, eu já me... Eu estou com a força de levantar. Eu tenho uma força muito forte aqui. Mas eu não tenho muito tempo, mas... Não sei o que você tem. Eu tenho que fazer isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sou tão estranho, mas eu não sei. Me perdi-se. Eu não sou muito. Eu sou o sotterom. Eu sou o super-híron. Uuuuh! Ah, ele que eles consideravam heróis? Que legal! Legal! Nossa! Hum, é o sangue dele, por isso que ele se esforça tanto. Não é. É muito bonito. Não tem mesmo. Isso! Isso! Eu ainda não sei qual é o meu personagem favorito. Tá no episódio 4 e tipo... Uuuuh! Uuuuh! Ele tá em que número que eu não vi? Ah, se você fizer gol, você pode trocar por comida, mesmo se você estiver em um número pequeno. Lá embaixo do ranking? Uuuuh! Por que ele passou? Hum, que legal! Ah! 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 Que legal! Ele só agiu! Ah! 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 Ele sentir quando vão fazer gol? Ah! Ah! Boa! Tomar decisões rápidas! Ah! 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 Ele mudou a personalidade totalmente! Ah! 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 É sim! Adorei! Ah! 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 Que legal! Que legal! Ah, mano. Eu não vou conseguir ser egoístas. Eita Time Z Quem perder aí já era Agora eles estão treinados Isso Vai usar a habilidade de todo mundo Só que tem quem tem um plano Ah, vai ajudar a pessoa que está na posição principal Eu entendi, mas não sei como Por isso que tem que organizar Ele gostou mesmo de ser goleiro Ou seja, cada um vai ter só a chance de fazer o gol Enquanto os outros vão apoiando Com suas habilidades A cada 10 minutos Eles vão trocar Nossa, a legenda é muito rápida Mano, eu nunca consigo ler o nome de todo o negócio Cada um mostrando sua habilidade já Ah, tá gravando É, eles pesquisaram sobre eles É, é óbvio que o Time Z Vai ganhar Mano, se eles não ganhar Vai ser um post-twist Uh, se um ano funcionar ainda tem, filho Dez minutos, trocando Uou Mano Eles estão sabendo lidar com a habilidade de cada um É, só estão defendendo, né Nossa Nossa Uh, uh Mano Vixe Vixe, vixe O que, o que Droga Ele estava É, colocando eles exatamente onde eles queriam Fazendo eles pensarem Que eles estavam indo bem Que o plano deles estava indo bem Droga Ah, tipo, fazendo ele se aproximar mais do gol Deixando um caminho livre Para a bola chegar Por favor Ai, não Ah, aquele ruivinho vai segurar a bola Achei que ele ia segurar O de cabelo rosa Vermelho Enfim Mas não Porque ele não falou qual é a habilidade dele, lembra? Droga Então fica alguém marcando ele Tem tempo ainda Ah, ele consegue dar Nossa Legal, tá mostrando a habilidade de cada um Assim Mano, eles estão brincando com eles Mano, eles estão brincando com eles As vezes fica 3D a animação Vixe, eita, pega É incrível que ele aceitou o plano Ai, droga Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eles fizeram outro gol Eles estão com 2 a 0, então É mesmo, já Isso É o que eu falei Marca eles É, também Será que isso tem a ver com a habilidade que ele não quer contar? Então confia nele Será que ele é muito inteligente? Marca ele Apesar que o time inteiro está colaborando para deixar ele livre, né? Nossa O que? O que? O que? O que? O que é isso? Que brisa que ele teve agora. Ele bateu com o queixo, não acredito. Olha a cara dele, ele deu de cara com a bola. É mesmo, foi mais perto que eles chegaram. Isso, vai, agora vai. Olha o ego dele. Gente, isso é quando o ego dele não tem poder. Não tem poder esse menino. Olha lá, olha lá. Ele correu já para lá. Não, já tem alguém lá. Olha a animação. Olha a animação. Olha a animação. Olha a animação que estava por trás de tudo. Isso. Estavam botando foco no outro, mas ele é a arma secreta. Filho da mãe, ele teleportou. Não é possível. Olha a animação que ele tirou. Olha essa jogada de câmera. Ah, não, eles não estavam dois à frente, não. Estavam 1x0, não. Nossa, mano, que lindo. Isso. É mesmo, ele ficou feliz. Mano, ele pensou muito rápido mesmo. Ah, mano, que legal. Rivalidades. Eita, pega. Mas não dá nem pra ver seu olho. Pela minha vista, ela está empatada, querido. Eu espero que vocês tenham gostado, o que vocês acharam do react, o que vocês acharam desse episódio, comenta aqui embaixo pra mim. Eu gostei muito porque focou mais na habilidade de cada um. Não contou de alguns, né? Mas contou também como alguns deles pensam. O Ichigo, ele parece o Ichigo de Bleach. Eu nunca assisti Bleach, mas eu conheço o nome do personagem, tá? Do personagem principal. Ele é um personagem muito legal, eu gostei muito dele. Até agora ele é meu favorito. Posso contar com ele sendo meu favorito, tá? Mas calma, pode mudar, viu? Porque eu gostei muito da personalidade dele, dele falando com o protagonista, com o Isaac, foi muito legal. O jogo foi muito legal. Eles pensaram num plano juntos, usando a habilidade de cada um. Dando o protagonismo pra cada um, uma chance pra cada um tentar fazer o gol. Mas infelizmente o outro time também tinha um plano, né? Eles estavam fazendo, como eu falei no reaction, eles achar que estavam no controle, mas não. Eles estavam só fazendo eles abrirem caminho pro cara fazer o gol. E fazendo todo mundo focar nesse cara. Mas na verdade o outro que estava com a franjinha, que era o mentor por trás de tudo. Lá, que fala. Por trás de tudo. E o Isaac pegou isso. E aparentemente o próximo episódio vai ser, ó. Vai ser a conclusão. Eu acredito que vai ser a conclusão. Eu acho que mais um deles vai fazer o gol. Será que vai ser o time do protagonista? Ou outro time? Qual time vocês acham que vai... Sem spoiler, a gente não conta em spoiler. Qual time vocês acham que vai ganhar? Comenta aqui embaixo. Lembrando que tem aqui a playlist pra vocês maratonarem. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.